Olá, uma boa tarde pra você. O Brasil das Gerais está no ar. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Uma viagem por vales, montanhas, cachoeiras, cidades históricas e muito mais. Tudo isso percorrendo a espinha dorsal do Brasil, a cordilheira do espinhaço. É o que vai mostrar a nova temporada do programa Rotas da Liberdade da Rede Minas. Pra saber mais, vem com a gente. O BG tá começando. A cordilheira do espinhaço é um dos maiores tesouros naturais e culturais de Minas. Com rica biodiversidade, paisagens deslumbrantes e patrimônio histórico preservado, esta região oferece aos visitantes uma experiência única. Seja em busca de aventuras na natureza, cultura ou simplesmente momentos de paz e tranquilidade. E quem embarcou nesta jornada de Minas Gerais até a Bahia foi Samuel Guimarães para a nova temporada do programa Rotas da Liberdade. São 13 episódios recheados de histórias, curiosidades e muita beleza. E pra esta conversa convidamos o jornalista, apresentador e diretor do programa Rotas da Liberdade, meu querido colega Samuel Guimarães. O Bernardo Gontijo, que é professor do Departamento de Geografia da UFMG. Sabe tudo sobre a cordilheira do espinhaço, não é isso, Bernardo? E também a Elizabeth Antônia Torres, que é produtora de derivados de jabuticaba e presidente da Associação de Produtores de Jabuticaba de Sabará. Muito bem-vinda, pode ficar de pé. Conta pra gente, Elizabeth, o que você trouxe pra gente hoje? Ah, eu trouxe vários produtos derivados do nosso ouro negro, que é a jabuticaba, né? Nós temos geleias, licores, molhos, que é uma delícia. Principalmente com uma torradinha, isso vai muito bem, gente. A gente, é uma coisa que vem do coração. É maravilhoso. Estamos num clima bem mineiro aqui hoje, já já vamos experimentar. Fica à vontade, por favor, Elizabeth, e bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar então, Samuel, com você, né? Um tempão que a gente não se encontra, porque esse homem só viaja. Conta pra gente como é que foi a experiência de percorrer a cordilheira do espinhaço, né? Pra gravação dessa nova temporada, uma longa viagem aí, com muitas histórias pra contar. Obrigado, Pathy. Obrigado, professor Bernardo, você ter topado também participar. Eu sei que o senhor é muito ocupado, Elizabeth trazendo aí a riqueza da jabuticaba, né? Trem mineiro, né, Pathy? Bom demais. Pathy, essa viagem começou lá atrás, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na TV, dentro do Brasil das Gerais. E eu queria contar isso aqui, porque toda vez que eu sento aqui, eu gosto de falar que eu comecei aqui. Então, ó, muito obrigada a vocês mais uma vez. Com a Roberta Zampetti, né? Oi, Roberta, ó. Nossa querida... Um beijo pra você, Roberta. Jornalista e referência. Engraçado que naquela época eu falava, Roberta, acho que eu nunca vou dar conta de fazer televisão, porque o meu sotaque eu não consigo. Letícia Caldas, fonoaudióloga, tenta, tenta, tenta. Me botava pra além de cima do William Bonner, não dava conta. Aí eu desisti, né, Pathy? E de repente comecei a viajar e hoje estamos aí pra contar as histórias do nosso mineirês. Tá ali até a Elisabete com a camisa. Como é que é, Elisabete? Levanta, pra gente ver. Já a Boticaba. Derivados. Cervejaria. E chantaria. Quintal, só coisa boa. E é esse mineirês que tá aí pela Cordilheira do Espinhaço, desde Ouro Branco, quando a gente começa lá no Parque Estadual de Ouro Branco, onde a gente avistou o Urubu Rei, que é uma preciosidade da natureza, né, professor? Sim, sim. Uma raridade, né? Uma raridade, uma oportunidade rara. E aí, Pathy, a gente vem subindo, a gente passa ali por moeda, eu faço um voo de parapente, um voo livre lindo, dá medo, dá medo, mas a gente pra viajar tem que ter coragem. Porque você encontra animal peçonhento, eu dei de cara com cascavel, dei de cara com uma outra cobra que eu esqueci o nome, uma aranha desse tamanho. Você vê coisas que você não acredita que aquilo ali não seja um parque da Disney, Pathy. É inacreditável. Aliás, os parques na Disney perderam a graça absolutamente pra mim. Desculpa aí o Walt Disney, mas não dá. Não, e o bom é que você entra de cabeça, né, em cada programa, em cada reportagem. A minha mãe, ela assiste várias coisas, porque se ela ficar sabendo que eu vou gravar, ela... Não, melhor não julgar a energia da mãe, deixa assim. E deu certo, até agora vem dando certo. Ó, já fiz rapel lá na parede da Serra do Chipó, tabuleiro, trem maravilhoso aqui, né, Fessor? Sensacional. Fiz o voo livre, tentei fazer slackline no Parque do Itacolomi. Aliás, Pathy, um lugar bom de você levar a Branca e o Davi? Porque se você ver a assistência e a estrutura que existe hoje dentro do Parque Itacolomi pra receber pessoas, famílias, jovens, é um passeio, assim, muito dinâmico. A todos os idades. Eles têm mais de 10 tipos de trilha, tem pra criança, tem pra vovó, tem uma trilha lá dentro que se chama a trilha da sensação, eles te colocam uma venda e por 200 metros você caminha com um instrutor do seu lado, te guiando, você pisa em raiz descalço, né? Você pisa em raiz, você ouve o passarinho, aí você sabe que você tem que virar pra cá porque a cachoeira tá daqui. É uma coisa que muda a sua vida, Pathy. Você voltou mais mineiro ainda. Mais mineiro. Tô adorando isso. E aí, Pathy, nesse episódio que vai passar agora nesta sexta, né, a nossa bela Serra do Curral, né? Ah, pertinho aqui de Belo Horizonte, né? Eu sempre fui. Do nosso lado, né? Eu sempre fui por ali porque eu me sentia muito abafado quando eu mudei pra BH, né? A gente vem da roça, né, Pathy? Que é a coisa de pisar na terra, de tá livre, né? E aí eu descobri que a Serra do Curral, ela era um refúgio pra mim porque eu morava mais perto ali e eu ia a pé. Então eu descobri várias trilhas e elas estão ali pra gente. Dentro da cidade mesmo? Dentro da cidade, Pathy. Você ouve passarinho, vê borboleta, sente cheiro de mato. Jacu. Jacu. Quati. Quati. Tudo isso, Tucano. É um cartão postal que a gente pode visitar, né? Que a gente deve conhecer melhor. Visitar e conhecer, ou seja, como que a Serra do Espinhaço tá dentro da nossa vida do mineiro e a gente, às vezes, não sabe que é. Ela vai ganhando nomes conforme vai subindo, né? Então ela vem de lá, Serra dos Cristais em Diamantina, Serra do Curral em Belo Horizonte, Serra do Cipó toda, é isso daí. Depois tem Botumirim, Chapada Diamantina, né gente, na Bahia. Que é famosíssima também. Famosíssima. Tudo isso, Espinhaço. E eu achei bonito quando você falou aí na abertura do programa, né? A coluna dorsal do Brasil. É, é lindo, né? Né? Muito lindo. Agora, professor, eu queria saber, né, pra gente entender melhor, qual que é a importância geográfica da Cordilheira do Espinhaço em termos de paisagens, de biodiversidade, a gente realmente tem que se orgulhar desse patrimônio? Totalmente. Boa tarde, Pátria. Boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda. Olha, a importância geográfica é como se fosse, a própria importância da nossa espinha dorsal pra nós mesmos, né? É como se fosse essa Serra, essa Cordilheira para o Estado de Minas. Porque ela, enquanto esse fio condutor, por assim dizer, paisagístico, ela divide dois grandes biomas de Minas Gerais, Mata Atlântica e Cerrado, né? São dois biomas riquíssimos em biodiversidade e quando você tem a transição entre eles, a biodiversidade aumenta. Fora que lá em cima você tem os campos supérsicos de altitude, que por si só é um bioma à parte, por assim dizer. E aí você tem todo aquele eixo de penetração histórica. A história de Minas começou a penetração pela parte sul da Cordilheira do Espinhaço, que, no que a gente chama hoje, quadrilátero ferrífero. E a partir do momento em que os colonos, os bandeirantes de sul pra norte e os portugueses e baianos de norte pra sul acabaram se encontrando na Serra, descobrindo mais riquezas, diamante lá na região de Diamantina e foram já fundando os primeiros povoamentos, cidades históricas, que hoje é patrimônio, né? Patrimônio, inclusive, da humanidade. Você tem aí Congonhas, Ouro Preto e Diamantina como os três grandes patrimônios da humanidade na Serra do Espinhaço. E as manifestações culturais, religiosas, gastronômicas. Nós vamos experimentar hoje aí, eu tô ansioso, a jabuticaba de Sabará. Mas são vários tesouros gastronômicos escondidos nos rincões da Serra como um todo. É um passeio completo. Agora, olha só esse depoimento. O Pedro Vital é telespectador fiel do Rotas. E ele conta agora o que mais gosta no programa e suas expectativas pra esta nova temporada. Vamos ver. Eu acho que ele tem duas coisas que são muito diferentes, que é a parte da preservação, a parte ambiental, mostrando toda a biodiversidade que nós temos e que atualmente ainda é tão sofrida. e a parte humana, né? Então, mostrando as pessoas, mostrando a história das pessoas, porque, querendo ou não, muita coisa está escrita em livros, mas outras são passadas de geração para geração pelos locais, por quem vive ali, né? Então, eu acho que isso dá uma dimensão mais humana e deixa o programa realmente especial. Então, eu torço pra que continue dessa forma e que dê tudo certo pro programa. Obrigada, Pedro, pela participação aqui com a gente. Eu também adoro o programa. Doida pra ver. Obrigada. Agora, Beth, já que a gente está falando aqui das belezas de Minas Gerais, vamos falar das delícias culinárias também. A jabuticaba talvez seja uma das mais importantes e queridas, né? Isso, a jabuticaba, nós estamos em plena safra e é muito delicioso você conseguir provar uma jabuticaba no pé. Olha que maravilha, gente. E a gente tem isso. E muito mais com nossas delícias, né? Que são nossos licores, nossas geleias. Eu tenho a jabuticaba com mexerica. Eu tenho a jabuticaba com ouro negro. Gente, são misturas, hein? Uma, são misturas fantásticas. E eu tenho uma que é o seguinte, nós chamamos de caipirinha sabarense. Porque ela tem aquele limão, que é o limão capeta, né? O limão cravo, né? Além da jabuticaba, ela tem o limão cravo e tem a cachaça. Ai, que delícia. Então, aí, pra homenagear a Sabará, nós colocamos caipirinha sabarense. Não, que delícia. E qual que eu vou provar agora, Beth? Ah, vamos provar a tradicional, né? Vamos em frente. Que é a jabuticaba tradicional. Então, vamos lá. Posso pegar uma torradinha. Vamos lá. Coloca aqui pra mim, por favor. Olha que honra. Vamos lá. Você é a primeira aqui, hein, gente? Mas depois, Samuel e Bernardo também vão... Minha boca tá pingando aqui. Deu prazer aqui de provar. Vamos lá. Bom demais, Paty? Eu adoro, gente. Adoro um doce. E quando a gente sabe que é bem feito, que é feito com amor, com coração, aí a gente come assim, sem culpa nenhuma, né? Porque é um açúcar do bem esse aqui, maravilhoso. É fantástico. Perfeito, fantástico. A geleia tá aqui, assim, gente, realmente fresquíssima. Fresquíssima. Amei, Beth. Segura aí que a gente volta aí pra mostrar mais um pouquinho do que você trouxe. Mas chegou a hora daquele rápido intervalo. E antes disso, eu deixo você com alguns trechos do programa Rotas em Diamantina, mostrando as heranças históricas presentes na arquitetura da cidade. Voltamos já já. As marcas do período setecentista estão por toda a parte da cidade, ó. A gente vê aqui a escadaria de um casarão colonial. E a gente também percebe que essa estrutura arquitetônica tá super preservada aqui, nas ruas, né? Calçamento pesado aí, ó. Guardando, então, registros da passagem dos portugueses por aqui. E há várias opções de trilhas dentro da capital mineira. Várias mesmo, gente. Tem umas mais longas, outras mais curtas. O fato é que é possível respirar ar puro dentro da capital de Minas Gerais. Fazendo aí esse trajeto, né? E o mais interessante é que você pode fazer isso em dias de semana. Pode vir, gente. Tem várias. Vou deixar pra vocês aí algumas dicas. Brasil das Gerais tá de volta e este foi um trecho do programa Rotas da Liberdade que percorreu toda a cordilheira do Espinhaço e as lindas paisagens da Serra do Curral. E a gente segue por aqui conversando sobre a nova temporada do programa com o Samuel Guimarães, que é apresentador e diretor do Rotas. O Bernardo Gontijo, que é professor do Departamento de Geografia da UFMG. E a Elisabeth Antônia Torres, que é produtora de derivados de jabuticaba e também presidente da Associação de Produtores de Jabuticaba de Sabará. Beth, que trabalho é esse que você faz com a associação, né? Por que essa associação é importante? Hoje, a Associação de Produtores de Derivados de Jabuticaba tem 27 produtoras trabalhando com essa delícia que é a nossa jabuticaba. E nós temos uma infinidade de produtos. E tô sabendo que você já ganhou prêmio. Ah, já, sim. Ganhamos, sim. Nós ganhamos o ano passado, né? Nós ganhamos o prêmio de geleia, né? De geleia com limão siciliano. Qual que é? E com caipirinha sabarense. Tá aqui a que ganhou o prêmio? Tá aqui essa aqui que ganhou o prêmio. Posso provar também? Claro. Vamos com esse biscoitinho aqui agora, gente? Vamos. Pra ficar um pouco diferente do que eu já comi. Vocês vão comer também. Já, já. Você vai adorar. Hum. Nossa senhora, vamos lá. Eu não resisto. Hum. Hum. Não. Nossa, eu senti o limão agora. Maravilhoso. Na toque ganhou o prêmio. Super merecido. Ai, que bom. Bom demais. E o licor, Beth? Tem licor também? Vamos, temos licor. Bom que agora ela tá chancelada aqui no braço. Deixa eu só não mostrar, gente. O licor, vamos lá. Gente, olha a delícia. De que que é esse? De jabuticaba. É puríssimo. Puríssimo. Porque eles têm cores diferentes, né, Beth? Tem. Gente, olha só. A gente não pode beber. Estamos em horário de trabalho, em TV pública. Mas como é uma riqueza lá de Sabará, que a Beth trouxe com todo carinho. Eu vou dar uma bicadinha, ok? Vamos lá. Licença poética. Hum. Nossa. Docinho, docinho. Suave. Suave. Né? Uma delícia. E bebendo com moderação, né? A gente tem mais aqui a apreciar. Maravilhoso, Beth. Obrigada. Fica à vontade. Eu volto daqui a pouquinho. Agora, vamos continuar a nossa conversa aqui com o Samuel e com o Bernardo. Samuel, tô sabendo que ao longo da sua jornada, você deu de cara com uma ave, né? Não foi nem um passarinho, é uma ave. Uma ave. Em extinção, gente. Olha só. É. Que privilégio. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Quando a gente começou a produzir essa pauta, eu... Paty, eu desacreditava que a gente fosse dar conta de fazer o que a gente fez. Que foi acordar às 5 horas da manhã, no horário proposto, tudo certinho. Chegamos na porta do parque às 6. 6 e 10, eu já tava posicionado no lugar. 6 e meia, tipo, tô gravando umas coisas pra aqui e pra ali. As paisagens, pegando o nascer do sol, tudo alaranjado. Lindo, maravilhoso. Aí, de repente, eu lembrei do professor Bernardo lá. Porque o professor Bernardo, ele é personagem do Rotas, tá, gente? Ele vai aparecer ao longo da temporada falando disso, 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 disso. Professor, muito estranho a gente dar de cara com uma ave que você tá olhando ela aqui a dois metros de você e depois ela vem pra perto balançando a asinha, assim. Fica a um metro de você. Você sabe que existem 15 bichinhos daquele vivo no mundo. 15? 15 bichinhos. Como é que chama? 1, 2, 3, 15. Rolinha do Planalto. É o trem mais bonitinho, Paty. É uma rolinha desse tamanho, com a penujinha super... Parece um flofinho. Fofinha. Bem fofinha. E aí, aqui, ela tem detalhezinhos azuis. A gente vai subir a imagem aí pro povo ver, né? É, nós vamos mostrar. Agora, o mais impressionante. O olhinho azul. Azul. Sabe o que é azul? E o canto dela. Então, quando eu tava ali, às 6h30, que um professor biólogo falou assim... Olha que arrepiado. Peraí. Ela já tá lá. Pode ir. Eu, o quê? Pode ir lá. Ela tá ali, naquela rebustinha ali. Falei, mas se eu pular aqui... Ah, não vai fugir, não. Nossa. Paty, nós fomos. Mas você foi já com câmera, com tudo? Fomos. Eu e o Sandro Romero, pé ante pé. Fizemos imagens que a gente quis. Ela fica, no máximo, 20 minutos, tomando sol, batendo as asinhas. Ela ficou 45. Olha só. Depois dos... Ela gostou de ser filmada. Gostou. Depois dos 45 minutos, professor, o casal dela não apareceu. O cônjuge não veio. Ela ficou cantando desesperada e ele não veio. Ela atravessou pro lado de lá da estrada e eu falei assim... Eu falei, não, eu pensei. Ah, já que eles recuaram tudo pra lá, eu vou. E eu fui, Paty. Eu não sei como, mas em milhares de arbustos eu achei ela. E eu fiquei a dois metros dela e aí ela tomando banho dentro do arbusto, porque já estava um sol mais quente. Ela se esconde ali e fica ali mais 20, 30 minutos. Aí eu cansei. Falei, não, vou deixar ela descansar, né? E fui embora muito feliz de ter registrado uma ave que existe em 15 unidades no Brasil. E elas estão todas no parque de Botumirim, lá no norte de Minas. Agora, além dos parques, professor, que outras rotas, trilhas, caminhos aí da Cordilheira do Espinhaço você também recomendaria? Olha, a Cordilheira em si é uma grande rota, um grande caminho. Tanto é que está sendo implementada agora a grande trilha Transespinhaço, que envolve todas as comunidades, as unidades de conservação, as pessoas interessadas, guias e os receptivos locais. Então, assim, você tem uma série de trechos que já estão sendo implementados aos poucos. E além dessa trilha norte-sul, essa grande Transespinhaço, você tem as várias leste-oeste, que você vai de um bioma para o outro. Outro dia mesmo nós fizemos a famosa, né, já a famosa Lapinha Tabuleiro, porque é uma das três trilhas mais visitadas no Brasil. A outra está lá no norte da Cordilheira, que é na Chapada Diamantina. Olha lá, eu já tive. Lá eu posso atestar que realmente, gente, é maravilhoso. São 30 quilômetros aí de mais ou menos, né, mais de 30, em que você vive essa transição e as pessoas te recebem muito bem ao longo do caminho. Não, e as cachoeiras, né? Nossa, tem que falar. Eu vi Samuel fazendo até coração, ó, lá nas redes sociais, lá, ó. Isso, bonito demais, bate. Lindo demais, debaixo da cachoeira. A maior de Minas, né, Tabuleiro. Tem que aplaudir aquilo ali. É espetacular, uai. É espetacular. Vamos para mais um depoimento? Uai. Vamos lá, para você, a Rosana de Oliveira também é fã do programa Rotas da Liberdade. Vamos ver o que ela conta. Estou aqui para falar que todo sábado eu estou agarradinha no Margerais. Quero agradecer a sua miel por poder viajar e conhecer Minas através do Rotas. Esse programa é um programa do jeitinho que o Mineiro gosta. Obrigada. Valeu, Rosana, pela participação aqui com a gente. Agora, como combinado, Bete, vou voltar, porque, gente, ela trouxe jabuticaba direto do pé e eu ainda não provei uma. Podemos? Claro, vamos. Vamos mostrar. Olha só, dá licença. Olha isso, gente. Olha os tachos. Beleza. Meu Deus. O tacho cheinho de jabuticaba. Olha que beleza. Realmente, elas estão gordinhas, gordinhas, só esperando aí para a gente se deliciar. Obrigada, Bete. Quem quiser comer jabuticaba do pé, provar da geleia, do licor, conhecer as belezas de Sabará, né? Que está aqui pertinho. De BH. Faz o convite também, Bete, por favor. Bom, pessoal, nós estamos aproximando um período, assim, muito esperado por todos nós, que é o Festival de Jabuticaba. E 17, 18 e 19 é a grande data, que é o Festival de Jabuticaba. Já em novembro. Já em novembro. É mês que vem, mas já anota aí na agenda. 18 e 19 de novembro. No fim de semana. É, no final de semana. Começa a abertura sexta-feira, dia 17, indo até o dia 19. Estão todos convidados. Com várias atrações. Várias atrações. Além da fruta in natura, nós vamos ter vários derivados de jabuticaba. Vamos ter atrações musicais, teatrais, nós vamos ter muito, vamos ter folclore. Então, é uma diversidade de atrações para todos aproveitarem. Gente, e essa jabuticaba? Eu juro, há muito tempo que eu não comi uma tão boa. Eu acho que é a melhor que tem, viu? A de Sabará. Deixa eu fazer as urnas aqui, professor Bernardo. Olha, grandinho mesmo. Por favor. Samuca. Gosto demais, Paty. Não é? Aí, ó, já pegou mais de um, ó. Ah, pinça, né? Lógico. Bete, você arrasa demais. Ai, que delícia. Samuca, faz o convite também, por favor, para todos e todas conferirem essa nova temporada do Rota, gente, que também está imperdível. Ah, eu faço com muito gosto, Paty. Convidar todo mundo para pegar aí, né, essa caminhada com a gente, né, pela Cordilheira do Espinhaço. Você vai ver como que Minas Gerais é mais Minas do que você imagina, assim como eu, descobrindo essas historinhas aí enterradas, como os diamantes, pessoas que estão me contando coisas, gente, que dá vontade de você... Aliás, eu vou escrever um livro, hein? Dani Moura falou para mim, escreve um livro. Eu vou achar tempo. Vou escrever esse livro. Porque esses diamantes estão enterrados por aí e a gente tem que descobrir cada um deles. E esse programa está de parabéns. A gente sabe do esforço aqui, não só do Samuel, mas de toda a equipe da Rede Minas. Uma grande equipe. Para fazer acontecer e para conscientizar, né, os mineiros, os brasileiros e todo mundo que quiser conferir sobre a importância, né, da preservação da nossa natureza, da nossa biodiversidade e dessa riqueza tão maravilhosa que é a Cordilheira do Espinhaço. Obrigada, viu, professor, aqui, pela presença mais uma vez, pela aula que você nos deu aqui. E, Bete, volte sempre, viu? Depois eu vou lá e samará. Ai, sim, esperando vocês. Bom demais. E obrigada, claro, a você de casa, pela companhia de sempre. Um grande beijo. Se ame, se cuide e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.